Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Louca de Fome e eu sou a Carol. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um delicioso bolo de milho long carb. Não é porque a gente não tá podendo sair nessa atual conjuntura em que estamos vivendo que a gente precisa não fazer as receitas típicas desse mês junino. Prepara os ingredientes, faz um bolinho e aproveita ele aí mesmo no conforto da tua casa, tá bom? Bom, antes de seguir nesse vídeo não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo assim que ele for publicado e deixar o teu like que isso ajuda bastante pro crescimento do canal, pra impulsionar o vídeo e o YouTube entender que o conteúdo tá sendo legal e aí o canal crescer bastante. Tudo isso tu não perde nem 15 segundos pra fazer e é totalmente gratuito, portanto eu conto contigo, tá bom? Agora chega de papo e vamos pra receita. Então pessoal, vamos começar mais uma receitinha aqui no canal, lembrando que ingredientes, quantidades e substituições estão na descrição do vídeo aqui no YouTube, tá bom? Vamos começar o nosso bolinho então, batendo o milho e os ingredientes líquidos aqui no liquidificador. Eu vou colocar o leite de coco, vou colocar os ovos, os meus ovos são de colônia, então eu vou quebrar, independente se forem de colônia ou se forem do mercado, sempre é bom quebrar num potinho individual, pra não correr o risco de perder a receita toda, tá bom? Eu vou colocar o milho, eu tirei já o líquido do milho, tá bom? E vamos misturar junto aqui o eritritol já, o adoçante da tua preferência, eu vou usar o eritritol. E vamos bater junto aqui também, e uma colher de sopa de extrato de baunil. Então agora a gente vai levar pro liquidificador, pra bater isso aqui por mais ou menos uns dois minutinhos, pra ficar um líquido bem cremoso e bem homogêneo, tá bom? Então, olha só o líquido bem cremoso, tá? E aqui eu tenho o coco ralado, e eu vou adicionar o psyllium. Então agora é só misturar os líquidos com os secos. Por último, então, a gente coloca o fermento. Então agora é só despejar a mistura do bolo, numa forma, eu tô usando uma de silicone, portanto não precisa untar. Se tu tá usando uma de alumínio, ou mesmo as antiaderentes, é bom, vale a pena sempre dar uma untada, passar um pouquinho de farinha de coco, ou mesmo canela, enfim, o que preferir, pra não grudar, tá bom? Então eu vou despejar aqui na forma. Então agora é só levar pro forno pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos uns 30, 35 minutos, tá? Quando for tirar, faz o teste do palito pra confirmar se o teu bolo tá mesmo pronto por dentro. Às vezes os fornos, eles diferem os tempos, às vezes no teu pode ficar um pouco mais ou um pouco menos. Então fica atento, mas vai ser por volta de 30 a 40 minutos, 180 graus, tá bom? Eu já volto então pra mostrar de pertinho como ficou. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto